Boa tarde, David. Então, a Educação Municipal apresenta excelentes resultados no IDEB. Eu estou com a Secretária de Educação de Macapá, Antônia Andrade, que vai nos falar que resultados são esses. Secretária, explica pra gente. É um pequeno resultado, mas que traz um grande diferencial para a Educação Municipal? É verdade. Nós tivemos um crescimento por conta de dois IDEBs, na verdade, por quatro anos que foram avaliados e não houve crescimento. Estava estagnado o IDEB da Educação Municipal de Macapá. E nós temos um crescimento hoje, de 2013, avaliação de 2013 do nosso governo, que sobe o IDEB para 4,1. Embora o município de Macapá não tenha atingido a média nacional, mas a gente percebe exatamente uma melhoria significativa porque nós crescemos 0,1 ponto, que é significativo porque impactua exatamente o crescimento das nossas escolas. Nós estamos trabalhando incansavelmente. Nós tivemos, na verdade, a nossa melhor escola atingiu a média nacional, que foi cinco. Nós tivemos mais sete escolas também que atingiram a média nacional com uma nota significativa. Mas o que é importante, que tem que ser dito, é que nós temos 17 escolas que cresceram, embora não tenham atingido a média nacional, mas cresceram de forma significativa. Isso é um ponto alto, que é isso exatamente que traduz o nosso aumento no IDEB do município. Secretária, muito obrigada pelas informações. Lilian Guimarães.